Tanto procurei para encontrar O verdadeiro amor que só tu sabes dar És a paixão, és a benção que Deus me deu Descobri o amor em ti Dou a minha vida por ti Vivo um sonho desde o primeiro dia que te conheci Hoje sei que és só tu, meu amor A luz que me ilumina a cada só flor Aquela que deu razão ao meu viver Que maquia e ajuda-me a vencer Sei que és tu, minha rainha Sei que és só tu, o meu caminho A mulher que por mim teve a ser guerreira Eu prometo-te amar a vida inteira Uma vida inteira Nos teus braços sei me aconchegar Pode o mundo amanhã até parar Eu vou ficar sempre a teu lado De proteger Por amor eu vou Por ti O melhor que tenho Em mim Vamos ser felizes Já está escrito Deus assim quis Hoje sei que és só tu, meu amor A luz que me ilumina a cada só flor Aquela que deu razão ao meu viver Que maquia e ajuda-me a vencer Sei que és tu, minha rainha Sei que és só tu, o meu caminho A mulher que por mim teve a ser guerreira Eu prometo-te amar a vida inteira Uma vida inteira Hoje sei que és só tu, meu amor A luz que me ilumina a cada só flor Aquela que deu razão ao meu viver Que maquia e ajuda-me a vencer Sei que és tu, minha rainha Sei que és só tu, o meu caminho A mulher que por mim teve a ser guerreira Eu prometo-te amar a vida inteira Uma vida inteira Uma vida inteira